é bom pessoal ó vou mostrar para vocês como que tá sequência da obra tá vou falar para vocês também que a gente tá encerrando o trabalho esse ano vai voltar só o ano que vem então vou dar uma geral aqui para vocês verem como que a obra ficou durante esse ano a gente rebocou a gente tem um vídeo mostrando que a gente rebocou aqui tá tem um vídeo que a gente mostrou rebocando aqui na laje tem um vídeo que a gente mostrou rebocando aquela marquise tem vídeo assentando tijolo tá aí os próximos vídeos mas tem vídeo vários vídeos de contrapiso então aqui ó a como ficou aí a parte da frente ficou faltando só aquela aquela caixa lá para gente finalizar e essa boneca aqui aqui ó dois lados para gente recuadrar para finalizar a parte do reboco aquela caixa lá ó eu dependo do do encanador eu preciso que o encanador finaliza a parte de passagem de cano dele mangueira que for passar para mim fechar aquilo ali tá para nós finalizar aqui a parte do da fachada aí depois a gente vai rebocar requadrar vai fazer esse pedaço de muro ali tal a gente vai mostrando para você então vocês estão acompanhando aí a obra a gente mostrou vários várias etapas aí tá contrapisa é pouco de laje aí logo logo a gente vai ter vídeo de requadro aqui a gente falta requadrar ó a gente vai requadrar colocar contra marco nessa nesse vão de janela aqui ó é para que tá meio escuro eu tenho dois vídeos aqui nesse contrapiso tem um vídeo lá naquele contrapiso da área gourmet então a gente tem um vídeo aí de contrapiso de reboco no canal aí tá é só vocês puxar playlist do casa grande 206 metros aqui a cozinha que nem eu falei só na parte bruta faltando só requadrar e colocar o contra marco e requadrar aqui o corredor a gente vai para para íntima aqui ó para cá é a área íntima e reto aqui na frente são a área gourmet a área gourmet aqui que ainda falta fazer o balcão colocar churrasqueira detalhar requadrar ali e tal e aqui ó é o lavabo que ela vanderia a maneira ainda falta fazer contrapiso aqui também e a gente falta fazer essas boneca de porta aqui ó essas portas a gente vai fazer boneca e vamos tá mostrando para vocês a laje não vai ser rebocada tá só a gente rebocou só a garagem que a garagem lá vai vai ter contato com chuva né vai bater escorrer e não vai fazer o trabalho no gesso a obra vai ser toda trabalhada no gesso tá vai ser feito um rebaixo na na vai ser feito um rebaixo de gesso vai ser trabalhado com iluminação tá então a gente só chapiscua lá de medo esse buraco vai sair esse buraco não existe aqui é o suíte isso aqui a gente deixou aberto só para passar com o material o closet a gente já fez o contrapiso tá rebocado também falta fazer esses recuados banheiro tá rebocado falta a gente fazer o contrapiso dos três banheiros tá bom depois a gente vai passando para você a falta fazer as boneca das portas e quadrar o quadro de distribuição já tá tudo chumbado aqui ó certinho show que é o quarto do meio também ó falta só requadrar ali e fazer a boneca das portas aqui ela também falta requadrar fazer boneca da porta e fazer o contrapiso esse quarto fundo ó requadrar também e fazer a boneca da porta aqui ó depois a gente vai mostrar para vocês aí como que a gente faz é as bonecas de porta aí tá então galera é isso aí ó a obra tá desse desse pé rebocada mostra a emoção corredor lateral aqui para vocês aqui no fundo tem que dar uma organizada tal tem umas madeira aqui para levar embora aqui no fundo ó como é que tá aqui ó rebocou esse paredão fez uns vir também aqui aqui ó aí falta rebocar esse muro embonecar aquele cano e fazer esse contrapiso né também aqui no fundo por enquanto não não sei acho que não vai fazer contrapiso os muros ó e falta chapiscar para não rebocar eles também mas nós estamos dando sequência aqui na na parte da casa aqui ó ó aqui a gente tá deixando o espaço aqui para porta esquadril de alumínio aqui a área gourmet ó e esse corredor também só tá faltando a gente rebocar o muro e fazer aqui o contrapiso lateral aqui tá ó show show de bola então galera tô mostrando para vocês como que tá a obra até nesse ponto que a gente que a gente tá parando tá a gente volta aí no ano que vem se eu voltar antes tiver fazendo alguma coisa aqui eu fui fio e morro para vocês eu acredito que a gente vai agora vai tá fazendo umas lá umas live aí então o pessoal vai vai se comunicar com nós aí pela live a gente vai tentar fazer algumas live aí tô fazendo um teste aqui ó ó com esse tijolo colado com argamassa fazendo uns testes para ver quantos quilos ele suporta ali pendurado nele porque a gente vai vai fazer um fechamento aqui ó fazer um fechamento ali e aqui então então testando para a gente poder já fechar porque como vai ter o rebaixo de gesso precisa de um espaço ali só que as viga tava invertida no projeto a gente fez assim só que se não a água vem de lá o cara vai fazer o trabalho ali ele chegou com o gesso e mata a gente com a parede aqui e para lá fica a alvenaria não tem problema de correr chuva alguma coisa assim beleza vamos ver ela de frente lá para nós finalizar o vídeo aí encerrar esse ano então galera como é que tá ficando aí ó que nem eu falei a gente rebocou quase toda a casa faltou só aqui ó aquela parte ali a fachada e os recuados ó como é que tá ficando a casa tem 206 metros quadrados tá de construção e é esse modelo aí ó ali é uma marquise bastante iluminação aqui a garagem vem essa viga só um enfeite ali vai ser colocado uma portona grande aqui vai ser feito uma vitrine vai ser feito um vai ter um vidro aqui vai ser show de bola mas aí a gente vai mostrando para vocês na sequência só estamos só adiantando essa parte aí beleza galera isso aí deixa o like deixa um comentário logo logo nós vamos fazer uma live aí interagir junto beleza valeu galera um abraço fujim